Semana passada, houve o lançamento oficial de Marta Suplicy à prefeitura de Paris, de Paris não, de São Paris, de São Paulo, Rafael Cortes, aquele rapaz que está até em eleição para síndico do seu prédio, esteve lá, e é isso que você vai ver agora o lançamento da candidatura de Marta Suplicy à prefeitura da cidade de São Paulo, olha isso! Está chegando, hein? Pegou muito trânsito, Dona Marta Suplicy! É, privou trânsito da cidade! Você que está em São Paulo acompanhando o lançamento oficial da candidatura de Marta Suplicy à prefeitura da cidade de São Paulo, nesse momento ela está aí aos gritos, clamando por uma cidade mais justa, uma cidade que segundo ela só funcionará quando ela for a prefeita de novo. O senhor foi o vice da Marta Suplicy nas últimas eleições, aquelas finadas eleições de 2004, onde ela não conseguiu se reeleger prefeita da cidade de São Paulo, né? O senhor já é vice dela, já está confirmado? A questão do vice não está nas nossas preocupações do momento. Mas o senhor gostaria de ser? Não, eu quero dar minha contribuição na campanha da melhor maneira que contribuir para a vitória da companheira Marta. Como vice? Não, não sou candidato a vice. Aqui está o José Genuíno, vocês lembram dele, ele não gosta muito do CQC, mas vou chegar super boa praça, amigo, carinhoso, e ele vai falar comigo, vai ser legal, vamos lá. José Genuíno, é um prazer o CQC estar com o senhor. Genuíno? Oi? Posso fazer uma pergunta para o senhor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Ô Genuíno, a gente está numa boa conversando com você. Nenhuma declaração tipo, estou trabalhando. Deputado José Genuíno, uma perguntinha para o senhor? Estou trabalhando. Seria uma perguntinha. O senhor acha que a... Eu estou trabalhando. Eu também estou. Eu estou trabalhando. Eu também estou. Este assunto não me interessa. Só estou trabalhando. Eu sabia disso. Não se finja que não sabia. Vamos lá. Não se finja que não sabia? Não, a gente estava gravando aqui numa boa. Não. Não, sabe por quê? O Genuíno é nosso amigo. Falou, fica aqui com a galera. Trocar uma ideia. Eu gosto de vocês. Sério, o Genuíno é meu amigo, velho. Ele não sabe disso ainda, mas é meu amigo. Olha só, Marta Suplicy lá. E o marido dela todo orgulhoso. Viva! Oi, Fabri, Fabri, Fabri. Dá orgulho ter uma mulher como a Marta. Não dá mais trabalho que orgulho. Olha lá, Luiz Fabri, marido dela. Orgulhosão da mulher brava, que deve dominar em casa. E com rédea curta, dizer como as coisas devem funcionar lá dentro. Um momento muito esquisito, as pessoas tomam os gritos aqui. Abaixo a Marta? O que é que vocês estão falando? Abaixo, abaixo. Não, eu entendi. Abaixo a Marta. Falei, meu, eles são loucos. Esse é o evento da Marta, galera. A Marta Riba! A Marta Riba! Oi, companheira. Viva a Marta, viva. Viva. Você está militante também? Estou. Tem que ter muito peito para ser militante do PT e da Marta, né? Isso. A Marta é apaixonante, é isso? Eu acho que é. Por que a população da classe média não acha isso? A classe média já achou. Nós tivemos um distanciamento da classe média. E Marta tem consciência disso e quer reconquistar a classe média. O PT ficou chateado quando deram aquele apelido injusto para a Marta, de Martacha? Muito, claro. E ela também. Tanto é que ela diz que não faria de novo aquela taxa. Olha essa mubuca aí. A Marta, a suplice está chegando. Eu tenho esse lencinho que o Oscar Filho recebeu da Marta naquela parada gay, lembra? Oi, Marta! Marta! É a hora só. Obrigado. Prefeita. Já chamei de prefeita, hein? Já chamei de prefeita. Esse é o lencinho que o CQC recebeu de você, prefeita. Lembra disso? Um presente... Ah, obrigado! Prefeita, queria saber se a senhora sabe quanto custa uma passagem de ônibus. Até sei, tá mais cara do que devia. A Marta, a suplice deu esse lencinho para o Oscar Filho, repórter do CQC na parada gay. Queria devolver a ela. Como eu encontrei maneiras de fazê-lo, vou deixar o lencinho da parada para o senhor. Eu queria procurá-la e entregar pra ela. A Marta tá danada. Sim, né? Repórter tem que existir, tem que batalhar, tem que trabalhar. Custe o que custa? Custe o que custar, é isso mesmo. Muito bom! Ah, a dona Marta não sabe quanto custa a passagem de ônibus. Ela falou assim, a passagem custa mais do que deveria. Quer dizer, ela não sabe quanto custa a passagem de ônibus. E ficou evidente ali. Agora, vocês sabem o que a Marta fez antes de deixar o Ministério do Turismo? Vocês sabem disso? Apagou a luz e fechou a porta. Não, não, não. Ela relaxou e gozou. Não, não, não. Ela nomeou a nova embaixadora do turismo brasileiro. Sabe quem que ela nomeou? Quem? Quem? A Mônica do Cebolinha. Ah, tô falando sério, gente. Não, aí tava lá o Amagalinho, o Cascão, o próprio Cebolinha. É verdade. É verdade. É verdade. Nessa premiação, o Cascão tava, inclusive, muito desconfiado. Queriam cobrar dele a taxa do lixo. Eu fiquei sabendo. Aliás, taxa deveria ser cobrada da CBF, depois daquele resultado com a Venezuela 2x0. Sem dúvida. Pelo amor de Deus. E senhor genuíno, o senhor que é um parlamentar, não sabe? Parlamentar, pra impressa, meu querido. Bom, muito bem.